Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, que fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra E sou a relva do campo e pra sempre serei Ser mais feliz e quem sabe será E sentir-se um Deus E sentir-se um Deus E sentir-se um Deus E sentir-se um Deus A CIDADE NO BRASIL